Olá, bom dia, são 10 horas e 1 minuto, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E depois de dois dias de julgamento, a socialite Marceline Schumann e outros três réus foram condenados pela tentativa de homicídio da bacharel em direito Denise Almeida. O quinto envolvido, Ednei Costa, foi absolvido. Foi anunciado na noite desta quinta-feira pelo juiz Mauro Antony a sentença dos réus, a socialite Marceline Schumann, Rafael dos Santos, o Salsicha, Charles McDonald, Karen Marques e Ednei Costa, acusados pela tentativa de homicídio contra Denise Silva. O advogado da socialite, Ignaldo Moura, ressaltou em sua tese de defesa que não houve intenção de matar a vítima e que a ré deveria ser julgada por lesão corporal. Já o advogado de Karen Marques, Fernando Almeida, falou que sua cliente apenas participou e não teve culpa no crime, que o júri deveria julgá-la por intermediar a arma usada. Maria Ester, que fez a defesa de Charles, Rafael e Ednei, pediu uma nova oportunidade a eles e ainda afirmou que Rafael não teve intenção de matar. Desde as 17h15 até as 18h52, as defesas dos réus foram realizadas e o júri levado à sala secreta para decidir todo o caso. Os familiares dos acusados estavam na primeira fileira, aflitos, na espera do resultado do julgamento. Por maioria, os jurados resolveram condenar Rafael, o salsicha, a 8 anos, 2 meses e 5 dias de prisão em regime fechado, além de indenização de R$ 3.000 para a vítima. Karen Marques, condenada a 6 anos, 5 meses e 18 dias de prisão em regime semiaberto, tendo que indenizar também a vítima no valor de R$ 3.000. Charles, o McDonald, vai ter que cumprir pena em regime fechado por 8 anos, 2 meses e 5 dias, indenizando a vítima no valor de R$ 5.000. Ednei Castro, o bombado, foi absolvido no caso. A socialite Marceline Schumann foi condenada por 7 anos, 9 meses e 4 dias e vai cumprir sua pena em regime semiaberto. Ela só vai dormir na prisão e ainda vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 7.000 para Denise. Não esperava, mas eu tinha combinado com a Marceline, se nenhuma das minhas teses, as minhas 4 teses, não surtissem nenhum efeito, não fosse acatada pelos jurados, nós não iríamos recorrer. Ela quer que acabasse isso hoje, era para terminar hoje, terminou hoje, não foi o resultado que nós queríamos, mas ela vai para o semiaberto, amanhã ela está no semiaberto e vamos pedir trabalho externo, ela vai trabalhar externamente, ela vai só dormir lá no presídio. Segundo o juiz do caso, o Ministério Público ainda pode recorrer e ainda surgir um novo julgamento. Se o Ministério Público recorrer, essas penas podem ser aumentadas, entendeu? E com relação ao Ednei, caso o Ministério Público recorra, o julgamento pode ser anulado e pode ser realizado um novo julgamento. E nessa quinta-feira, a polícia apresentou um homem suspeito de matar a enteada de 4 anos. A vítima era agredida todos os dias pelo padrasto. Kedson da Silva, de 21 anos, é acusado da morte de uma menina de 4 anos. De acordo com o laudo do IML, a criança morreu de traumatismo abdominal causado por agressão. A vítima era enteada do acusado e que ainda chegou a levar a menina ao SPA do Galiléia, porque ela estava sentindo fortes dores no abdômen. E de acordo com o depoimento da mãe e do suspeito, a criança teria caído dentro do banheiro. Algumas testemunhas também foram ouvidas, inclusive a irmã de Kedson, que disse que ele batia na criança todos os dias. Ele afirmou que ele se irritou e pelo fato dele se irritar, porque a criança supostamente havia deixado o irmãozinho cair no chão, ele desferiu um soco no abdômen dela e essa criança passou a ter manchas arrocheadas durante o dia, isso na segunda de manhã, segundo ele. Manchas arrocheadas pela parte do abdômen e quando foi 8 horas da noite, segundo ele, aconteceu 10 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite, essa criança já desfalecendo, foi levada por ele ao hospital. Além da vítima, na casa tinham mais duas crianças, um bebê de colo e outra menina de 6 anos. A mãe costumava deixar os filhos com o padrasto para ir trabalhar. Ela deve ser indiciada por omissão de socorro, porque deixou a criança ferida em casa por 3 dias. Kedson vai responder por homicídio qualificado e deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E um homem foi morto a tiros no início da noite de ontem, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Os detalhes com Bruno Fonseca. É isso mesmo, um homem foi morto no início da noite desta quinta-feira, na Compensa, na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações da 8ª CICOM, dois homens estavam em uma moto bróis vermelha, abordaram a vítima e fizeram oito disparos. Um homem morreu na hora no local. A polícia ainda faz buscas pelos suspeitos que até agora não foram encontrados. O motivo da morte seria o acerto de contas pelo tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio. Um homem foi preso com 5 quilos de drogas no Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Rubson Pereira, de 43 anos, escondia drogas no terreno da casa dele. Ele distribuía os entorpecentes em alguns bairros aqui da capital. No quintal foram encontrados 5 quilos de drogas, dinheiro e ferramentas que ele usava para enterrar. Na realidade, ele não vende no varejo. Isso não é um varejista da droga. Ele é um atacadista. Ele vende em grande quantidade. Tanto que há possibilidade dele ainda ter droga em depósito, armazenada em outros lugares com seus compassos. Aqueles que eles coagem para que guardem a droga. E é por isso que a investigação continua. Outras pessoas também podem estar envolvidas junto com ele no tráfico. Ele quer entregar o comparsa maior, que é quem traz a droga de outra localidade que nós ainda estamos investigando. A polícia chegou até Rubson depois de denúncias anônimas. Ele foi preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E vamos falar de esporte. Ontem, o Nacional fez o último preparativo na Arena da Amazônia para o amistoso contra o Princesa dos Solimões nesse sábado. O elenco do Leão da Vila está cheio de cara nova. O goleiro Tom e o atacante Nonato foram dois dos últimos a chegarem para completar o time. O goleiro veio do time Asa de Arapiraca, time de Alagoas. O atacante, do Goianésia. Estou trabalhando com o professor e quero contribuir ao máximo a torcida do Nacional. Apesar de poucos dias enturmados, garantem que o time está preparado para a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa na próxima semana. E o Barezão, em agosto deste ano. É por isso que se montou um elenco forte, para ter jogadores de qualidade também para disputar o Campeonato Estadual. A gente está, mesmo com pouco tempo aqui no clube, tem alguns jogadores que a gente já conhece de jogar contra, de jogar a favor. O trozamento está sendo legal até agora e a preparação está sendo muito boa para o início do Campeonato. É, mas apesar das expectativas, o técnico diz que ainda tem muita coisa para acertar em campo. O plantel está encerrado, a gente está dando toda a confiança para eles e espero que cada um, na sua posição, brigue pela posição e brigue pelo lugar no time. Eu vou trocar se não tiver do gosto, mas o Nacional vai ser um aniversário muito difícil para todo mundo aí, pode ter certeza disso. Neste sábado, Nassa enfrenta o Princesa dos Solimões, na Arena da Amazônia, às 4 da tarde. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.